Saiu agora passo a passo como enviar seu portfólio artístico para o SESC Minas Gerais. A primeira coisa que você precisa fazer é acessar o site sendspace.com. Clique na barra de busca e será aberta automaticamente uma janela para que você procure e selecione o arquivo que deseja enviar. Selecione e clique na palavra Abrir. Nomeie o arquivo conforme as instruções abaixo. Agora, escreva o seu e-mail nos dois locais indicados. Clique em Upload e aguarde a barra de progresso atingir 100%. Pronto! Seu link para download foi gerado e enviado para o seu e-mail. Você vai receber em sua caixa de entrada dois e-mails. Não é preciso responder a nenhum deles. No interior de qualquer um dos dois e-mails, procure o link localizado aqui. Copie o link e cole no formulário de inscrição do SESC. Preencha os outros dados e boa sorte!